Uma estudante do curso de design da UFRN teve suas obras selecionadas para serem expostas em um dos mais conceituados museus do mundo, o Museu do Louvre, em Paris. O Museu do Louvre, em Paris, é um dos mais famosos museus do mundo. Lá é possível encontrar a Mona Lisa e em outubro será possível encontrar também obras de Larissa Freire, estudante potiguar de 19 anos. Eu faço pesquisas em busca de editais, editais artísticos, e eu encontrei esse anúncio de uma curadora brasileira e avaliei a proposta e achei que seria possível. Apesar de ser algo meio surreal, eu achei que eu poderia arriscar, porque eu não tinha nada a perder. E o retorno foi positivo, né? Depois de mandar toda a documentação formal para a curadora, eu tive uma resposta positiva. Os dois quadros selecionados falam sobre a ditadura da beleza em postas mulheres. O título da série, que essas duas obras fazem parte, é Ocaso. O vocábulo Ocaso é bem amplo. E eu foquei nessa coisa de transitoriedade, de decadência também, de um estado para outro. E o foco mesmo era a mulher, que seria uma crítica aos estereótipos impostos pela sociedade. Com a ajuda dos amigos, ela conseguiu arrecadar o dinheiro para enviar as obras para Paris. E com a venda de rifas, pretende comprar as passagens para prestigiar a exposição. Eu estou começando agora, então eu tenho muito o que aprender. Tanto nesses processos de curadoria, com a curadora que me selecionou, quanto com os artistas que estarão expondo lá. Porque a arte é muito diversificada. Tem artistas emergentes como eu e artistas já muito experientes participando desse processo. Então eu acredito que será uma troca muito rica. E eu acho que eu vou voltar para cá com a visão diferenciada.